A era é digital. Aparelhos de MP3 estão no bolso de quase todo mundo. E ainda tem muita gente que está redescobrindo os discos de vinil. É o que nos conta Nelson Mota, na coluna de hoje. O LP já virou cassete, CD, MP3 e até pendrive. Mas os velhos discos de vinil continuam com legiões de fãs dispostos a pagar fortunas por raridades ou simplesmente interessados em ouvir seus artistas favoritos com um som que nenhum equipamento digital lhes dá. A começar pelos estalos e chiados. Os grandes fãs do vinil não são só os coroas de rabo de cavalo que têm saudades do tempo que o rock era jovem. Muitos jovens high-tech, a começar pelos DJs, adoram o vinil, pela potência e o peso do som na pista. Para eles, nenhum digital consegue reproduzir um pancadão dançante como o vinil. No Brasil, a gravadora Decdisc comprou uma velha fábrica, reformou e modernizou. E está lançando bolachões com seus artistas. Beat. Fernanda Takay, Nação Zumbi e Cachorro Grande. É a única fábrica da América Latina que vai atender também o Chile e a Argentina. Por enquanto, são tiragens pequenas, mas já nem tanto, perto da micharia que estão vendendo os CD. Discos dos Beatles, dos Beach Boys, dos Rolling Stones, e de Jimi Hendrix. Foram lançados com sucesso em vinil, mas não são mais aqueles discos fininhos que arranhavam à toa. Agora, são de um vinil muito mais denso, com melhor som e mais durabilidade. Mas não são só os roqueiros os fãs da Bolacha Preta. Discos de novas estrelas, como Amy Winehouse, o Radiohead, e o Coldplay, também estão bombando em vinil. Os fãs adoraram, e nem se importaram em pagar até mais caro do que um CD. Por mais que aumente o mercado da música digital, o do vinil também cresce. No Brasil, cada vez mais artistas estão lançando seus discos em CD, MP3, pendrive e vinil ao mesmo tempo. E os mais recentes e mais importantes foram Lenine, com Labiatan, e o uruguaio Jorge Drexler, com Amar la Drama, que é maravilhoso em qualquer forma. A velha discussão não vai parar. Que som é melhor, do CD ou do vinil? É cada ouvido uma sentença. Mas eu desconfio que a maioria das pessoas não saberia distinguir um do outro no escuro. e continuo acreditando que nenhum som gravado, seja analógico ou digital, se compara ao som de um show ao vivo. A velha discussão não vai parar. A velha discussão não vai parar. A velha discussão não vai parar. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Jornal hoje deste sábado. Assista agora ao programa do Jô. Uma boa noite para você. Um ótimo fim de semana e até segunda.